Desde o final de semana, temporais deixaram municípios do litoral norte debaixo d'água. Só em três forquilhas foram 135 milímetros. A previsão indicava cerca de 150 milímetros para todo mês. Os estragos são tantos que as aulas foram suspensas. A decisão foi tomada pela prefeitura e vale até esta sexta-feira. Essa escola de ensino fundamental que atende mais de 100 crianças do município também foi atingida. Isso porque o córrego que passa atrás dessa vegetação subiu cerca de 5 metros e atingiu todas as salas de aula do colégio, que ficam no mesmo nível. Nesta aqui, por exemplo, que pertence às séries iniciais, ainda dá para ver uma quantidade significativa de lama espalhada pelo chão e água que ainda não secou. Nós temos cinco escolas, quatro municipais, uma estadual no centro da cidade, onde todas elas estão suspensas devido ao transporte. E essa escola aqui, lamentavelmente, ela está com esse problema. Desde ontem, pela manhã, a gente está na rua, serviço de campo, toda a equipe, Secretaria de Obras, Agricultura, enfim, todos os servidores, trabalhando para desobstruir as vias de acesso, o mínimo que a gente pode fazer para conseguir transitar. Estamos no decreto de situação de emergência. A mulher que havia desaparecido durante a tempestade no município de Terra de Areia foi localizada sem vida dentro do próprio carro. Segundo a Brigada Militar, Maria de Fátima Herzog Pereira, de 55 anos, passava por uma estrada que corta uma plantação de milho quando foi levada pela correnteza. Pelo menos quatro pontes da cidade foram inteiramente destruídas por causa da enxurrada. Neste ponto onde nós estamos, existia uma estrada de terra que ligava este ponto até aquela ponte de concreto. Só que a correnteza, durante a tempestade, trouxe muitas pedras que acabaram criando uma espécie de barreira por onde a água passava, o que criou um novo percurso. Esse novo percurso do córrego acabou levando a estrada de terra. É nisso que agora trabalha aquela reta escavadeira da prefeitura para reconstruir a estrada e ligar novamente as famílias que moram do outro lado.